Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo muito bem. No vídeo de hoje eu vim aqui para cumprir mais um desafio de mostrar qual a planta que mais me encanta. Pode ser planta ou orquídea. No meu caso é essa planta aqui. Vou contar rapidamente a história dela. Essa planta foi a primeira orquídea que eu tive. Foi a que eu me encantei. Tem um carinho todo especial, que é um cataceto. Cataceto fimbriato amarelo vezes bronze. Essa planta já me rendeu muita muda. Ela é muito fácil de cultivar. Esse ano ela está com três borotações. Pena que não está florescida no momento, mas onde já deu. Ela está cultivada aqui com esfagno. Esfagno puro. Nessa telinha aqui que precisa até arrumar, que está desfazendo um negocinho aqui. Eu chamo de travesseirinho. Está todo enraizado. É a planta que eu mais amo. Tem floração dela aí. Cataceto fimbriato amarelo vezes bronze. Só procura no canal que tem. Então é isso, gente. Ela é super fácil. Fica debaixo do sombrite. Não tem muita coisa que falar dela, não. E essa é a planta que mais me encanta. Quando ela estiver florida, eu faço outro vídeo. Isso que eu estou gravando hoje é um desafio proposto pelo canal Carina Moura Orquídeas. Um grande abraço. Carina, você e toda a sua família, né? Carina é uma fofa. Adoro os vídeos dela. Adoro ela. E eu vou desafiar aqui mais alguns canais. Se puder, né? Faço o desafio. Não é obrigatório, mas seria legal se conseguisse fazer. Eu vou indicar agora o canal da minha amiga Andréa Pacheco. Paixão por Orquídeas. Da minha amiga, acho que é Deise, se eu não estou enganado. Agora ficou a dúvida. É, deve ser. E o canal Dicas da Dona Maria. Então, falem aí qual orquídea, qual planta que mais encanta vocês. Fui. Tchau, tchau.